Todo mundo morreu Então, essa é a vida que sai daqui Então parece que todo mundo morre Todo mundo morreu Tira o pente Tira o pente Fica pra sair Aplica para sair Aplica para sair O pão saiu do lado Vou colocar aqui E A estende Vamos tentar sem atirar Vem atiá-la, vamos nessa cor, vamos Vamos tentar com a bola Ela não vai estar com a bola A gente também está com a bola Por favor, amor Onde estão os alunos? Onde estão os alunos? Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí O que? E esse pote aí? E esse pote ali? Você vai jogar lá? O que? O que do outro tem do lado? É o pote do outro atalho? Isso Sim, oi! E aí, a Sofia consegue! Vai dar pra mim! Vai dar pra mim! Fim! 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 Parece que ele cansa, é? Não aparece. Bati do caixão e do chão. A gente passa pra mim a mamãe também. Esse é só forte. É forte. Caramba, não. Parece que a gente não morrer nada. Acerta. Ah, lá em cima. Aperta pro lado. Vai, vai, vai. Manda contra. Oi? Se você descer pra lá, a gente ia pegar. Se você descer não vai acabar, a gente ia pegar. Fazendo. Fácil. Fazendo. Dois. Fácil? Não. Acho que não vai exclamar. Está bom. Você vai inventar os dois? É É verdade Mas você está com duas diferentes assim? Sim Ele é adulto Ele é adulto Não tem nenhuma maneira Só senão você blev Ele era adulto É isso Porque ela estava de? A primeira volta Eu não estava despebrada Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não.